Fala galera, estamos trazendo mais um vídeo para o canal e dessa vez estamos trazendo para o canal um vídeo que vai falar das alterações que vamos ter no canal. Primeiro, o Sam resolveu tirar o Arthur, porque ele não está fazendo nada, e resolveu também adicionar mais um. Esse cara que ele resolveu adicionar, se chama Hellwell. Hellwell. E o nome artístico dele é, acho que é DJ Enderman. É isso, DJ Enderman. E os vídeos, a semana toda, dia de semana, a gente vai mandar vídeos só de jogos. Se quiser mandar alguns outros vídeos, algumas outras coisas, tipo tag, vlog, pode mandar também no dia da semana. E a gente vai mandar os vídeos da Bíblia só no sábado. E no domingo, como sempre, é o nosso dia de relaxar, de não fazer nada. De descanso. Então, é isso aí. Se vocês estão gostando do vídeo até aqui, já dá um pauzinho no vídeo, deixa lá o like e vai fortalecer muito. E galera, vamos trazer também mais vídeos de Minecraft. Minecraft, porque no momento é o jogo que a gente está conseguindo mais, jogar melhor. A gente está conseguindo jogar melhor. Minecraft. Então, por isso que a gente vai trazer mais Minecraft. E por que não trazer mais de outros jogos? Vai trazer mais Minecraft. Porque, porque é a coisa que eu falei. A gente está conseguindo jogar mais Minecraft, está conseguindo... A gente achou melhor o Minecraft. E é isso aí. O DJ Enderman também, ele é muito bom no Minecraft. Com certeza ele deve ter um gravador bom. Se ele tiver, eu vou pedir para ele me passar, para me gravar. Porque o Mobizen não está me... Me... Como que eu posso falar? O Mobizen não está muito bom para mim. Ele está travando os vídeos. Os vídeos aí, Perdi na Selva. Os três vídeos. Também outro, Esconde, Esconde, Pai de Família. Esconde, Esconde. Ah, Esconde, Esconde aí. O todo que está gravado no Mobizen está travando um pouco. Bom, se não estiver, vocês me falam aí. Porque eu formatei meu celular, então eu perdi todos os vídeos. Não dá para me ver. Perdi também o site do canal. O e-mail e a senha do canal. Então, eu vou pedir os meninos para me passar. É muito difícil. Aí eu vou mandar esse vídeo que eu estou gravando aqui agora. Que vocês já devem estar vendo. É isso aí, galera. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo. Aqui, ó. Pode crer. E também comentem mais lá embaixo. Você vai descer mais, 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 mais. Se você estiver no celular, você vai descer lá embaixo. Se você estiver no computador, é aqui mesmo. Aqui pertinho, aqui, ó. Pode crer. E falou. Até o próximo vídeo. Tchau.